Da-se continuidade, né, na nossa busca, né, de uma vivência, de oração, de uma meta, né, de oração, e aqui eu quero frisar pra você, que você possa escolher, né, de tudo isso que eu já coloquei desses três vídeos, que eu já coloquei sobre uma meta de oração, você que tá querendo buscar, querendo ter essa intimidade, querendo vivenciar um tempo favorável de oração, você possa escolher, né, diante de todas essas, escolher uma meta. Então, eu quero, assim, colocar pra você, né, passear com você, o rosário, né, é uma oração também que eu, pela graça de Deus, Deus tem me concedido essa graça de rezar o rosário todos os dias, né, colocando a minha vida, rezando, é, duzentas salve rainha, porque quatro, cada rosário, cada texto tem cinquenta ave maria, então quatro rosários tem duzentas ave maria, né, então o rosário, é muito importante que nós rezamos ele contemplado, né, contemplar o rosário, isso é muito importante a gente aprender e buscar contemplar o rosário, né, essa graça que Deus nos concede, né, através de Nossa Senhora, nós vivenciar bem a nossa fé, né, porque o rosário é uma arma, eu digo assim, é uma arma que esmaga a cabeça da serpente com Maria, né, junto com Maria esmagamos o mal, né, quebramos o mal, porque a força da oração do texto, ela tem uma força muito grande diante daquele que reza com fé, com penitência e também com pessoa que, ah, rezei o rosário durante o mês todo dia, pela uma coisa, não aconteceu nada, não aconteceu a graça, não alcanceu o milagre, eu vou abandonar, não, é, aquilo que eu disse, meta, né, é você colocar objetivo diante da sua oração, e o rosário é uma oração que você tem que ter como objetivo na minha vida, eu preciso rezar o rosário todos os dias, né, então, todos os dias eu busco rezar o meu rosário, certo? E você pode fazer isso, ah, mas eu não consigo rezar o rosário todo, reza um terço, até chegar dois terços, reza, continua rezando até chegar os três terços, e chega lá na, lá na frente você está rezando o rosário. Então, também, quando comecei, eu rezava dez avivaria, né, então, fui indo rezando o rosário, rezando o terço, aí passei para dois terços, e na época, a gente rezava três terços, porque era só três terços, então, São João Paulo II, né, quando era, hoje é santo, né, o santo João Paulo II, mas na época ele era Papa, então, ele repensou e colocou mais um terço dentro do rosário, fazendo assim, quatro terços para que a gente rezasse, e o terço que ele colocou foi o mistério da luz, né, então, eu quero colocar aqui para você, ó, né, quando você for rezar o rosário, se você não souber contemplar na Bíblia da Ave Maria, né, você vai encontrar lá, na Bíblia da Ave Maria, te conta bem direitinho como contemplar, né, o rosário, certo? Isso é uma graça para você e para cada um de nós. Compartilhe, dê um joia, dê um like, um joia, né, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, e compartilhe com seus amigos, né, para que eles possam aprender a rezar o rosário. Então, o rosário é composto de quatro terços, antes era três terços, agora é quatro terços, incluindo o mistério da luz, chamado mistério luminoso, né. Então, o terço, de segunda, de segunda-feira a sábado, segunda e sábado, é o mistério gozosos, certo? É o mistério, você reza o terço gozoso, mistério gozoso, né. Então, o primeiro mistério, a anunciação, né, a segunda, a anunciação, a contemplação, a anunciação do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, né, primeira dezena. Então, você, eu suponho que você vai rezar, não sabe, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reza o fim de Espírito Santo, fim de Espírito Santo, deixei os corações dos vossos fiéis, acendei-me o fogo do vosso amor, enviai-se o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei-lhes a face da terra. Oremos, ó Deus, que destruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo seu nosso, amém. Aí reza o credo, credo aos Pai Todo-Poderoso. O credo é uma oração bíblica, aonde eu professo a minha fé, né. Então, o credo é uma oração magnífica. Eu fico encantado com o credo. Quando eu rezo o credo, é como se eu estivesse lendo a Bíblia, porque é todo o Bíblio. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né, Criador do céu da terra. Crê em Jesus Cristo Santo com o Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu na Virgem Maria, padeceu sobre o côncio piloto. Foi crucificado o morto septado, desceu a mansão do morto. Restou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar, ouvir os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, o credo é como se você estivesse lendo a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você vai ver que o credo é uma oração bíblica, né. O credo é a professora, eu professo a minha fé. Então, depois do credo, nós rezamos, né, o Pai Nosso, né, o Pai Nosso. A oração que Jesus Cristo nos ensinou. Quando os apóstolos falam assim, oh, ensina-nos a rezar. E ele foi isso, desse jeito. O Pai Nosso, então, rezamos com o Pai Nosso. Depois rezam três Ave Maria, aí glória ao Pai, né. Que muitas vezes a gente vai fazer glória ao Pai, a gente faz assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o glória é uma reverência a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma diferença. Invoca a maternidade santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né. Então, rezamos o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, rezamos as três Ave Maria. Então, eu posso, né, colocar minhas intenções. Que o texto é uma oração também, de intercessão. E é uma oração muito agraciada, né. Quer receber graça? Receber bênção da tua vida? Reza o Rosário todos os dias, né. Quer receber pouca graça? Reza só um texto. Mas se você reza o Rosário todos os dias, contemplado. Além de ganhar indulgência, quando você reza o texto contemplado, o Rosário contemplado, você ganha indulgência, né. Você alcança muitas graças através do Rosário. E outra coisa, né. Você oferece rosas à Nossa Senhora. Olha, cada Ave Maria é uma pétala de rosa que você oferece à Nossa Senhora. E outra coisa, o inimigo tem ódio, tem raiva quando você reza o Rosário. Porque ele apanha na oração do texto. É como se você desse uma chicotada. Eu me lembro de uma pessoa que partilhava comigo. Que uma pessoa quis agarrar ela, né. Naquele momento ela catarra com o texto. E tacou o texto nas costas dele aqui. E foi embora e o cara abandonou, né. Então, a oração do texto é uma oração de chicotada. Cada Rosário que você reza, cada texto que você reza, é uma chicotada que você dá nas costas do inimigo, né. Porque o Rosário, o texto, a oração do texto, né. Principalmente o Rosário, quando você reza os quatro textos, né. E contemplado, graças e bênçãos são derramadas sobre nossas vidas. Deus se manifesta, Deus se revela, né. E você vai ver o poder e a graça de Deus acontecendo. Então, no primeiro texto, é o mistério. Gozosos, ele é rezado na segunda-feira e no sábado. Inicia com a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. O segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. O terceiro, o nascimento de Jesus. O quarto, a apresentação do ministro Jesus no tempo. E o quinto, né, a quinta dezena, a gente reza, né, contemplando a perca e o encontro de Jesus no tempo. O segundo texto, é o mistério dolorosos, né, que reza na terça-feira e na sexta-feira. O mistério doloroso, é o mistério da paixão, né, de Jesus Cristo, sofrendo, carregando a cruz, né, por causa de nós. Então, a primeira dezena do mistério, do texto, dolorosos, na primeira dezena, contempla a agonia de Jesus Cristo. Agonia, é, agonia do Senhor Jesus Cristo, quando suou água, suou sangue e água. Suou lá, foi, é, quando ele foi, suou sangue no horto das oliveiras, naquele momento que ele foi pego no, é, é, quando ele suou, suou sangue no horto, né. No segundo, contemplamos a fragelação de Jesus, no segundo mistério, contemplamos a fragelação de Jesus, já está na coluna, no momento da dor, do sofrimento, né. No terceiro, contemplamos, né, a coroação de Espírito de Jesus, quando Jesus foi coroado de Espírito, colocaram uma coroa de Espírito sobre a cabeça de Jesus. E no quarto, contemplamos, é, Jesus carregando a cruz, né, carregando a cruz, por causa de um de nós, sofrendo, naquele momento, assumindo a miséria da humanidade. E o quinto, mistério, contemplamos, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, no momento que ele foi erguido na cruz, e lá, ele deu o último suspiro, né, naquele momento. Morreu pela vida de cada um de nós, claro que ele ressuscita, né, ressuscitou no terceiro dia. Então, isso é o terceiro, o segundo texto. O terceiro texto, da mesma forma que você reza o primeiro, reza o segundo, muda só as contemplações. No terceiro, é, reza na quarta e no domingo, chama mistério gloriosos, né, é o mistério glorioso, né, é, vamos dizer assim, É o mistério da ressurreição, né, da graça de Deus, né, então, no primeiro mistério, na primeira dezena, a pessoa reza, né, o primeiro mistério contempla a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, lá, no mistério doloroso, finaliza ele na crucificação, no mistério glorioso, a primeira dezena já contempla a ressurreição de nosso Jesus Cristo, ele ressuscitando, né. Então, na segunda dezena, contempla-se a sessão gloriosa de Jesus ao céu, quando ele sobe ao céu, vai de encontro ao Pai. Então, a oração do texto é uma oração bíblica, muitas vezes a pessoa questiona a oração repetitiva, não sei o que, é uma oração, pode chamar que é repetitiva, mas, eu digo uma coisa, é uma oração que agrada o coração de Deus, agrada o coração de Nossa Senhora, porque você reza quantos Pai Nosso, né, se colocam diante de Deus com Nossa Senhora naquele momento. Então, a terceira dezena, de um mistério glorioso, se contempla, né, contempla a vida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Jerusalém. Aquilo que Jesus vai dizer lá em São João, não sai de Jerusalém enquanto não receber o Espírito Santo. Quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo. Então, ele vai para o Pai e ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora naquele momento também. Estão ali no cenáculo reunido, né, os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo em Jerusalém. Na quinta dezena, isso do mistério glorioso, né, contempla a coroação de Nossa Senhora como rainha dos anjos e dos santos no céu. Nossa Senhora é assunto ao céu, é um dogma da igreja, né, assim, da mesma volta que Jesus subiu, Nossa Senhora também foi elevada ao céu e se torna rainha dos santos, dos anjos e de todos nós, porque Jesus é rei e ela como mãe é rainha. Então, nós rezamos o terceiro mistério, o terceiro texto chamado, na contemplação, mistério glorioso, tá certo? Então, vamos lá. No quinto, no quarto, o terceiro, o quarto, você reza chamado texto luminoso, né, colocado pelo santo João Paulo II, hoje santo, na época era o Papa João Paulo II, chamado mistério luminosos. E você reza esse texto na quinta-feira, né, na quinta-feira. Eu rezo todos os dias, os quatro textos, incluindo ele também, certo? Mas ele é dedicado na quinta-feira. A quinta-feira é um dia de adoração, é um dia de graça, de bênção, né? Todo dia é dia de graça e dia de bênção. Mas na quinta-feira, você vê até pela televisão, dia tirado para a adoração do santíssimo. Então, eu quero mostrar para você, no quinto, né, no primeiro mistério, no quarto texto, chamado mistério luminoso, a gente reza a primeira dezena, contemplando o batismo de Jesus. Naquele momento que Jesus foi batizado no rio Jordão, por João, né, primo de Jesus. Na segunda dezena, a gente contempla a anunciação do reino, Jesus anunciando o reino de Deus. Naquele momento que Jesus anuncia o reino de Deus. Está aqui, no meio de vós, né? Contemplando o mistério, contemplando a transição. Segundo, né? Segundo mistério, faz o milagre. Não, me enganei. Primeiro, o batismo de Jesus. Sérgio, desculpe. Primeiro, é o batismo de Jesus. O segundo, segunda dezena, é o primeiro milagre de Jesus. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? No casamento, numa família. Nas mortas de Cana da Galileia. Está no livro de São João. Evangelho de São João. Então, Jesus vai ao casamento, e lá, faltou o vinho. E Jesus realiza ali o primeiro milagre. Nossa Senhora, faltou o vinho. Então, ele transformou uma grande quantidade de água em vinho de melhor qualidade. O terceiro, terceira dezena do texto do Mistério Luminoso. A gente reza, Jesus anuncia o reino de Deus. No terceiro mistério, contemplamos Jesus pregando, ensinamento e anunciando o reino de Deus. Ele já anunciando a boa nova. No quarto mistério, contemplamos Jesus sendo transfigurado. Tem uma passagem de Bíblia lá em João, se não me engano, que Jesus vai para o Monte Orar. Vai João e vai Pedro. E lá, Jesus é transfigurado. E naquele momento, os apóstolos ficaram assim, estaciados, assim, foi contagiado com aquela presença grandiosa. Então, eles disseram assim, eu vou fazer três tendas, uma para Lia, uma para Moisés e outra para Ti. Acho que vocês se lembram. Então, aquele momento da transfiguração de Jesus. Jesus ali contempla, ali naquele momento, Jesus mostra, revela a sua grandeza, o seu poder. E no quinto, a instituição da Eucaristia. Jesus presente na hóstia consagrada. No pão, que era pão, após a consagração, já não é mais pão, mas é o corpo de Jesus. E o sangue, o vinho, se torna sangue de Jesus Cristo. Cientificamente, é comprovado pela ciência. Certo? Se você pesquisar o grande milagre do anciano da Itália, você vai ver. Lá, a ciência comprovando, dizendo. O verbo de Deus se fez carne. Aquilo que diz São João. Então, no último dezena do Mistério Luminosos, contemplamos a instituição da Eucaristia. E Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira. Você vê que na Semana Santa, na quinta-feira, é o Lava-Pé, a instituição da Eucaristia, naquele momento. A Missa dos Santos Olhos, lá na Diocese. Depois, o padre, na sua paróquia, celebra a missa, chamada Missa do Lava-Pés. Ou Missa da instituição da Eucaristia, né? Mas é mais conhecida como Missa do Lava-Pé. Porque ali o sacerdote, na pessoa de Cristo, lava o pé daqueles discípulos, daquele povo. Escolhe, né? Doze pessoas. Ali são para ser lavados os pés. E ele beija o pé daquela pessoa com um gesto de humildade. Mostra para nós, este gesto de amor, de humildade também. Então, essa graça, né? Buscar, rezar o rosário, é graça de Deus na sua vida. Quer receber graça? Quer receber bênção na tua vida? Reze o rosário. Faça isso. É o teu filho, é a tua filha, é a tua esposa, é a tua esposa. É o teu vizinho, é um problema? Coloca o rosário e você vai ver graças e graças sendo derramado na tua vida. Muitas bênçãos serão derramadas na tua vida, através do rosário. Então, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal, no joinha ou ok, né? E que você possa também tocar no sino de notificação, para que você possa receber mais vídeos. Que Deus te abençoe e que esse momento de partilha seja enriquecedor para a sua vida. Para que você possa colocar na sua meta de oração o rosário também. Certo? Então, você vai se preparando já, né? Depois, para o outro que eu vou falar sobre salmos, salmos que eu rezo, também a palavra, porque a palavra não pode ficar fora. A Eucaristia, o sacramento, tudo isso eu vou abordar para você, para que você trilhe um caminho, né? Um caminho em Deus. Uma meta de oração para com Deus, para ter essa intimidade mais profunda com a graça de Deus. Que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Beijo seu rosto entre as mulheres, bendita é o fruto. O vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus, Pai, lhe abençoe e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e também de dar um ok, um joinha e ativar o sininho da notificação. Que Deus abençoe.